Agora, Flor, que é a pergunta que não quer calar. Fala. Lá vem as treitas. Você vive lá no Fofocalizão, então você também é a raia das fofocas. São. Depois eu até quero saber as fofocas agora, as últimas fofocas. Eu quero que você diga pra gente. Agora é o seguinte. Fala. As mais línguas dizem que Flor, que Flor... Escuta a luz francais. Que a Flor perdeu a virgindade com o Bozo. Preste atenção. Bozo, Bozo, Bozo. Só que eram três Bozos. Quatro. Eram quatro Bozos. Era o Arlindo, era o Luiz Ricardo, era o... Marquinhos e o Décio. O Marquinhos e o Décio. É que na época eu não peguei o Arlindo. Ainda bem, peguei o Arlindo depois. Hoje ele é um irmãozinho, né? Hoje é um homem abençoado, mas na outra época... Ele era danado. Ah, ô? Um desses quatro, até quero fazer um suspense e tal. Olha que Bozo danado, velho. Dizem que foi o cara que tirou a virgindade da Flor, que porra... Cantando? Ele apaixonou e tal. Enfim, não sei. Alô, criançada, o Bozo chegou. Quando o Bozo chegou, vai botar, vai botar, vai botar... Então, porra... Eu não deixei ele ver o nariz da palhacinha, que eu fui a Bozo Linda, né? Aliás, eu vou fazer o programa do Silvio de Bozo Linda. A pergunta é, você quando transou com o Bozo? Hã? Você transou com a roupa do Bozo? Ou você transou quando ele não era Bozo? Porque todo mundo fala... Filho, eu não saí com o Serginho Malandro, eu vou sair com o Bozo. Olha pra minha cara. Ela falou do México. Ah, eu tô me... Olha, tem leitor corporal aí? Nós também. Eu não saí com o Bozo. Eu não saí com o Bozo. Você não tem coragem de falar isso na minha cara? Na sua cara. Que você não transou com o Bozo. E o único gostoso que tinha ará era o Luiz Ricardo. E o Luiz Ricardo era noivo da Marriete. Eu sou amiga da Marriete. Foi depois. Foi depois. Não, eles estavam namorando, filho. Foi depois. Porque olha, o Luiz Ricardo é um gato. Olha, se ele não fosse namorado dela... O Luiz Ricardo era galãzão. Ele é até hoje. Agora, o Arlindo também. O Arlindo Barreto também era galã. Eu não peguei o Arlindo. O Décio era do circo, né? Era do circo. E o Marquinhos era maravilhoso. Mas ele é uma graça. O que eram os Marquinhos? Era uma que era... Oi, criançada! Era um magrinho. Eu sabia. A gente falava, tinha o Bozo hétero, tinha o Bozo gay. O SBT é ecológico. É verdade. Porque deu oportunidade. Não olhava se a pessoa é gay ou não. E o Marquinhos era um baita de um Bozo. Eu não me lembro desse aí, Edu. Eu lembro desse Bozo. Os melhores eram o Décio e o Luiz Ricardo. Eram os Bozos mais intensos mesmo, assim. O Luiz Ricardo era muito bom. O Arlindo era muito bom. O Luiz Ricardo não deixava chupar o sorvete. Você acha que eu ia dar pra ele? Sabe o que o Luiz Ricardo fez comigo? Não, eu tinha fome, gente. Eu tinha fome, tinha floricultura. Eu ficava o dia inteiro com aquela coisa branca no rosto. E ia ser auxiliar de palco do Silvio. Tirava e ia e voltava. Aí o Luiz, tô com fome. Deixa eu chupar o sorvete com você. Ele falou, não. Mas pra me sacanear. Mas eu não sabia que eu tava com fome. Eu acho que se ele soubesse, ele tinha dado. E o Luiz, eu preciso tomar esse sorvete? Ele, não. Eu falei, então tá bom. Eu entrei. Ele fazia o merchan, não dava um tostão pra gente. O Décio dividia. O Décio dividia. O Luiz não dava um centavo. Você trabalhava com o Bão Duro. Você trabalhou o que no Bão Duro? Você fez o que no Bão Duro? Eu fiquei um ano. Eu fui a Bozolim, da irmã da Bozolim. Quando a Xuxa estreou, ela foi aquele sucesso estrondoso. E ela é até hoje, né? E aí... Ela é. Ela é maravilhosa. E é mérito. Não é por causa que deram... É mérito dela. Então... Tá mó tensa aqui no... Ah, minha amiga Mara. Aliás, eu tô loira por causa da Mara. Um beijo, Mara. Tá assistindo a gente que ela me ligou. Fala de mim lá. Tô falando porque você é minha amiga. Eu gosto muito dela. Mas a gente tem que falar o que a Xuxa é. Então ela estourou. Aí o Silvio falou... Flor, eu preciso de você. Eu falei, ferrou. A Xuxa tá arrebentando. Eu preciso de uma personagem nova no Bozo. Eu falei, pra fazer o quê? Você é humilhada. Mas a gente cresceu mais de dois pontos. E eles mandaram pra mim sexta, dois pontos. Hoje, no Brasil, são milhões. Dois pontinhos, Xuxa. Foi só isso. Não chegamos nem seus pés. Mas deu uma sobrevida pro Bozo. Então aí me mandaram presente, relógio. Era muito bom. E aí